Olha, eu devo admitir que talvez hoje não fosse o melhor dia pra eu gravar esse review, porque minha voz não tá 100%. Porém, eu tô tão animado pra mostrar esse microfone pra vocês que eu falei, meu, não vai ter jeito, preciso gravar. E olha o que chegou aqui pra mim, Roliland Lark Max. A evolução do microfone sem fio da Roliland, o Lark, que agora, na minha opinião, é um dos produtos mais bem feitos que a Roliland já fez. Sério, Roliland, vocês se superaram nesse mic aqui. Esse aqui é o transmissor dele, esse daqui é o microfone e eu tô usando um aqui embaixo. Inclusive, esse daqui agora é o áudio capturado apenas por esse microfone. Como eu ia dizendo, atenção aos detalhes que a Roliland deu nesse microfone aqui me surpreendeu demais. A caixa, o estojo de carregamento e até o próprio equipamento em si, cara, é muito bonito. E a caixa do Roliland Lark Max acompanha o estojo com dois microfones e um receptor. Isso na versão Duo, porque também tem a versão Solo, que vem com apenas um microfone. E assim como as outras versões do Lark, o estojo é a central de carregamento de bateria. Então, sempre que o seu equipamento estiver aqui, ele vai estar carregando. E você precisa colocar o estojo pra carregar também. A caixa também acompanha alguns cabos. Três são USB, um que é USB-C pra USB-C, USB-C pra USB normal e USB-C pra Lightning. Isso permite você conectar o seu microfone Lark Max em qualquer celular, seja iPhone, Android ou até mesmo no seu computador com cabo USB. E claro, tem o cabo P2 que a gente já conhece pra ligar o receptor num gravador ou na sua própria câmera. Ele também acompanha dois protetores de vento e uma inovação muito bacana, que vem dentro desses saquinhos aqui, que é um pendente magnético. Eu, nesse momento, tô usando ele aqui, ó, como um colar pra poder prender o meu microfone. Tá vendo que ele tá aqui no meio do meu peito? Em vez de deixar ele aqui em cima aparecendo, ó, aqui ele fica até fora do quadro. Se eu não tivesse mostrado, eu tenho certeza que muitos de vocês nem iriam perceber. De verdade, esse pendente magnético é muito legal. E o microfone vem com esse imã aqui atrás pra você poder prender aqui. E é um imã bem forte, tá? Pode ficar tranquilo que não tem perigo de cair. O legal desse microfone é que ele é muito simples de usar. Só de você ligar o receptor e os microfones, eles já vão parear automaticamente. Ou seja, eles já vão se conectar ali e começar a transmitir o sinal. E esse sinal funciona com uma distância incrível de 250 metros. Óbvio que no ambiente aberto, sem interferências. E nesse receptorzinho aqui, a gente tem um monte de configurações legais. Primeiro de tudo que a telinha dele é touch. E você tem um controle de volume bem legal de usar, que permite você entrar no menu, onde você vai fazer várias configurações. Como pareamento manual, controle de ganho, outros controles manuais do microfone. E até mesmo equalização. Já eu vou falar mais sobre isso. Sem contar que o transmissor tem uma saída pra sua câmera e uma saída pra fone de ouvido. Que permite você monitorar o áudio que tá vindo dele. Ele também tem três modos diferentes de gravação. O modo estéreo e o modo mono, que vão combinar as gravações dos dois microfones. Um vai combinar em duas faixas e o outro vai combinar em uma faixa só. E o modo safety track. Que é onde você vai deixar um canal separado pra um dos microfones. E o outro canal separado pro outro microfone. É o modo que vai permitir a gente fazer uma edição individual de cada um dos áudios. E o que me chama a atenção nesse microfonezinho aqui, é que a Roliland investiu bastante pra melhorar a qualidade do áudio dele. Como você pode perceber. Através da tecnologia que eles chamam de Max Timbre. Onde eles incluíram algumas melhorias na própria cápsula do microfone. E eles também usam o sistema que eles chamam de DSP. Que é um processamento digital do sinal de áudio. Que faz com que ele seja menos suscetível a interferências do que o sinal analógico. E esse microfone tem três opções de equalização pré-definidas. Não dá pra gente editar, mas dá pra gente mudar. No caso aqui a gente tá usando o modo de equalização High Fidelity. Que não faz nenhuma alteração de equalização ao famoso Flat. Temos esse modo que é o Low Cut. Que faz o corte das frequências graves. E esse outro modo que é o Vocal Boost. Que serve pra gente ter uma qualidade que promete equalizar o áudio. De uma forma que o som da nossa voz fique melhorado. Tudo isso a gente troca aqui pelo transmissor. E o microfone também tem um botãozinho aqui na lateral. Que é o modo de cancelamento de ruído. Isso deixa a luzinha do microfone verde quando ele tá ativado. Ah, e outra coisa bacana é que se eu quiser. Eu posso conectar um microfone com fio ao meu transmissor. Ele tem uma entradinha aqui que permite que eu coloque aqui ó, nesse cara. E use ele apenas como um transmissor. E não mais como cápsula. Isso é bem interessante caso você já tenha investido no microfone com fio. Que aí você não perde o equipamento que você já tem. Enquanto eu tô gravando eu tô percebendo que o fio começa a aparecer, tá? Mas isso é porque eu não fiz o ajuste aqui desse colar. Ele tem um ajustezinho aqui na lateral. Tá vendo aqui ó? Que eu posso vir puxando aqui ó, pra deixar ele mais curto ou mais longo. E aí você pode fazer esse ajuste de uma forma diferente aí, enquanto você estiver gravando. Mas dá pra esconder, tá? Isso é muito bom. E talvez até aqui você não tenha achado nada demais nesse microfone. Mas você leu o título desse vídeo? Então, por que que esse microfone é um matador de gravadores? É porque esse cara que eu tô usando aqui, ele não tá nem conectado aqui no meu transmissor. Eu estou gravando direto nele. Porque ele tem uma memória interna de 8 GB, que permite que eu grave até 14 horas de áudio sem precisar conectar o meu microfone a uma câmera, a um celular ou ao computador. Ele grava direto na memória interna do microfone. Sério, quando eu vi que tinha memória interna, eu falei, mano, não é possível. Isso significa que se eu não quiser, eu não preciso conectar o meu transmissor em lugar nenhum. Afinal, o microfone tem até uma saída USB aqui, que eu posso conectar no meu celular, no meu computador, onde eu quiser, pra pegar os arquivos de áudio que estão aqui dentro dele. E o meu transmissor tá me avisando com uma bolinha vermelha aqui, ó, que esse microfone tá em gravação. A Holy Land sugere você usar isso daqui como um backup. Mas eu sou vida louca, então eu tô usando apenas ele como fonte de áudio. E ele tem bastante tempo de bateria, tá? São pelo menos aí 7 horas de duração ininterrupta. O que é bastante, né, uma diária inteira pra você conseguir trabalhar sem precisar carregar. E lembrando que se não tá em uso, é só você conectar dentro do case que ele vai carregar mais um pouquinho. E o case dura aí pelo menos 20 horas de bateria, então é bastante coisa. A qualidade de áudio dele é essa que você ouviu ao longo desse vídeo. Que você pode tirar suas próprias conclusões. E uma coisa que eu tiro de conclusão é que eu estou muito surpreso e feliz com esse equipamento. A Rafa, nossa videomaker, tava aqui comigo antes da gente começar a gravação. E ela também ficou em choque com a qualidade, porque a gente usa um microfone de lapela parecido com esse, mas que não é da Holy Land. E a diferença de qualidade dele pro outro microfone que a gente tem, que é um pouquinho mais barato, é absurda. Então a gente vai acabar usando demais esse microfone por aqui. E na minha opinião, é possível sim você aposentar aqueles gravadores de áudio. Você usa só o microfone, não precisa de mais nada. Tá certo que o preço dele é um pouquinho salgado. Você vai pagar em torno de R$2.000, R$2.500 no momento que eu tô gravando esse vídeo. Porém, se você for pensar que um bom gravador de áudio vai te custar em torno de R$1.000 a R$1.200, fora que você ainda tem que comprar um microfone de lapela que vai ser com fio, você ainda tem que comprar o cartão de memória, as pilhas... Cara, é um investimento que vai ficar quase elas por elas, só que a diferença é que aqui você tem mobilidade e são dois microfones em vez de um só. Dá pra você gravar aí duas pessoas ao mesmo tempo sem precisar de cabo. Isso pra mim vale totalmente o preço dele, tá? Se você quiser ver mais informações do Lark Max, eu vou deixar o link aí na descrição pra você acessar a página lá da Roliland. Eu agradeço ao pessoal da Roliland por ter enviado esse equipamento lindíssimo pra gente testar. E fica ligado porque em breve lá na Brainstorm Academy a gente vai liberar algumas masterclasses te ensinando a usar esses equipamentos de áudio da Roliland. Vai ser bem bacana. Já cria sua conta lá na Brainstorm Academy e se prepara pra assinar porque eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. E se você quiser comparar com outros microfones, aí na tela tá aparecendo o review de um outro mic que a gente gravou aqui pro nosso canal. Clica aí e assiste, eu tenho certeza que vai te ajudar a tomar uma boa decisão, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!